Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Já tá rolando o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Tchau, tchau